E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Gingling no canal, Liga do Ginásio, um jogo muito top Que vocês sabem que tá rolando um Halloween evento, um evento incrível, um evento sensacional E agora o problema de ping de Halloween no Gingling deve ser corrigido No caso foi corrigido o bug, onde você não conseguiria recompensa ao derrotar NPCs Então, já vamos teletransportar aqui rapidão Quer dizer que na hora que eu tava derrotando, eu não tava conseguindo o mesmo ping, né? Então vamos aqui rapidão E lembrando gente, vamos deixar o like, hoje tá trazendo mais novo código pra vocês Todos os códigos funcionando, prefeito, é do evento Halloween, ele pode acabar Vocês sabem que Halloween depende da sua cidade, onde seja, pode ser dia 26, 27, 28 Mas a data certa é dia 30, né? Mas vamos lá gente, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo, beleza? Eu vou aqui clicar em estatística pra vocês verem, ó Eu só preciso fazer agora pernas e bezerros, né? Pernas e bezerros eu preciso fazer pra mim tá conseguindo aí evoluir Então, deixa eu só clicar aqui no 2 Ok, pronto Pernas e bezerros, aqui bíceps Aqui eu acho que necessariamente, gente Bezerros e pernas, vamos ver Vamos ver o que acontece Vamos ver, porque lá, aqui demora um pouco, gente Aqui, a ginásio não, estatística Demora um pouco Aqui, demora basicamente um pouco Pernas, 96 Bezerros, 93 Com o boost, os boost que vocês ganham usando os códigos Ajuda demais Então, foi corrigida, necessariamente Vamos só abrir, ó Mas perdi 100 aqui, hein, galerinha O problema de ping de Halloween Deve ser corrigido, no caso Corrigido o bug onde você não conseguir recompensas E de NPCs, esse mini update foi corrigido Esse bug Onde você, ao derrotar NPCs E novo código O novo código, pra vocês colocarem o novo código É simples Como eu disse pra vocês, é simples e é fácil Vamos clicar, fechar aqui Ok E pra vocês, é mais fácil Pra conseguir Pra vocês formarem mais rápido É bom vocês entrarem aqui no Clans Você entra no Clans de um amigo seu De alguém aí, beleza? Como vocês viram, a update de Halloween Vem um novo G Halloween Gin Novas Halloween Aras Novas Halloween Gin Novos Halloween Powers Que no caso, é onde você for adicionar as novas quests aí Essas quests vocês conseguem pegar aí do lado, beleza? Aqui E com essas quests aqui, tá vendo? Vamos correndo aqui rapidão Deixa eu ver aqui Clicar na letra E 300k Eu não tenho nenhum, como eu falei pra vocês Porque as quests já aparecem aqui Aqui é pra falar Ok Ó Quests Sim, por favor Você pode escolher Hard Kill É difícil É Azitraining Status de 49 de 1,87 Então Eu tenho preço de recompensa Cadê, cadê? Aqui Ok Agora você vai em missões Cadê, cadê? How to catch Infinite missões Trilha Oper E aí Vocês fazem o que? Usa o auto-click E vai batendo Ou se não Você não usa o auto-click Tá vendo que o auto-click tá ativado? Pronto Tá ativado o auto-click Ó Peraí Vamos sair aqui Pronto Agora consegue bater Agora você tem que pegar os mais fáceis Lógico, né? Cadê? Marcos do Mon Corre Vamos lá Use o auto-click Se você quiser Se você não quiser Você usa Você bate assim Que é mais fácil Pra acertar Porque pelo auto-click É meio chato Deixa eu ver se isso aqui é o free Que é o fácil Porque tem um boss Que é difícil Olha o pico Puck Vem Puck Puck Acertou o meu Puck Tome Puck Olha o que que eu dou pra você Vem Puck De novo Tó Eita acertou o meu de novo Arrumbe Tó Tó Puck Tó Eita Peraí Peraí Você quer acertar por trás? Eu acerto também Tó Tó Olha o Puck Ai Você acerta um Eu acerto o outro Vem Você acerta um Eu acerto o outro Só que eu sou mais forte Três Aí Agora sim gente Agora sim Tô conseguindo aí Fazer Só que eu não tô conseguindo Galerinha Aparecer essas missões Trilha Não tá aparecendo a missão Missão de apoio Junte-se a competição Isso aqui é outras coisas Use machine 49 Essa aqui Trilha Pronto E por que não aparece? Ah fight NPCs Pronto 1 de 15 Pronto É só andando E derrotando E aí é mais que eu faço Vamos ser mais enrolações Vamos clicar em codes Coloca o código novo aí Beleza? O código novo é Pup King Pup King Você vai ganhar Um Spoke Você vai ganhar Simplesmente Vou colocar aqui pra vocês Pra vocês entenderem Vou tirar e fechar aqui Pronto Colocar esse novo código aí Novo código Pup King Tudo maiúsculo Beleza? Tudo maiúsculo Pup King Pup King E aí você usando Você vai ganhar Simplesmente Demais Postura melhor Crescimento muscular Mais de 200% E bônus de dinheiro Mais de 120% Beleza? Eita meu Deus O Frist Ah isso aqui é fácil Isso aqui é fácil Mas ele ataca Tó bem Ó Isso aqui Fácil o que gente? É fácil o que gente? É ele acerta um tapa Eu acerto dois Tó Tó Olha só gente Por trás ele acerta também Que é isso mano Eu achei ele acertou duas vezes E eu não acertei nenhuma Tó Olha ele acerta Tá acertando três Mano O cara tá forte demais Mano Acertei agora Ó Isso aqui é É porque eu paro gente Então é tipo Soco e soco Ninguém sai Ganhando Ó Meu mouse Sempre meu mouse aqui Aí ele voltou pra lá O NPC Minha vida não volta normal? Olha só gente O cara só acerta ele Fio Que é isso Eu sou o rei eterno Filhote Ó Tá vendo que não acerto? Não acerto duas vezes Ele acerta Ó Ó Olha eu acerto Véi Ó Ele sempre acerta Ai Tó 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 Corre Marco Drummond Eite Maria O cara me acertou Tá de brincadeira Hein fio O cara tá de brincadeira Hein filhote Ah tá subindo Gente Minha vida Então colocou esse código Pup Que vocês dizem que eu fui derrotado Coloca o código aí Vamos em código de novo Coloca o código Halloween São esses dois novos códigos aí Beleza Os outros códigos que vocês Que vocês não usaram aí No Gin Liga Liga de Jornada no canal Vai nos outros vídeos Que vai ter Todos os códigos ativos Funcionando pra vocês Você sabe que vários Foram inspirados Então eu ganhei Essa aqui ó Você ganhou O Spoke Poção E ganhou 300 Como eu já usei Agora eu vou correndo aqui Usar na Aura Porque Aura Ajuda demais Vamos lá Girar Sandcade Vamos usar até Deixa eu ver Absolutamente É Mais um giro Então Halloween E Spoke Eita Pup Que de bag Deixa eu ver o que é isso É É um Pup Que de bag Não sei pra que serve Mas vamos girar de novo Pronto Vamos girar Vamos girar Vamos girar As chances Deixa eu ver Chance Viu uma chance boa De Halloween Vem 10% Eita Vai Vai Passa Eita 0,5% Essa aqui Essa Vamos girar mais uma vez 603 Olha só gente Eu ganhei mais 10% Do que eu tinha Então vamos lá Mais 10% Do que eu tinha Vamos ver Eita Agora dei sorte Não Mais 10% 63 foi pra 200 Cadê Tinha 603 já Que roubo gente Nossa Era melhor eu estar ganhando o outro Mas vamos lá Mais um giro 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 25% É Mais um Pup Que de bag Vamos tirando gente Porque se eu conseguir todos Se eu conseguir todos Aí vai ajudar demais Vamos lá Vamos lá O que é que eu vou ganhar agora 0,5% 49 Pronto Deixa eu ver o que é que ganhei Um protein Que de cor Então eu saio daqui Saio aqui Eu consegui um Um protein E esse aqui É o crescimento De postura E a medal Absoluta Então o que é que Eu tenho que dizer Eu tenho que conseguir Matar 15 E os makini Aí beleza Então como eu falei Vamos voltar aqui Vamos aqui no bezerros Vamos ver se a gente Ganha com esse É Com isso aí Vamos estatística Vamos formar A fecar pra ver Com esses boost aí Que eu ativei Olha Tá muito lento gente Se você for no normal Por isso que não tem ninguém Aqui No Halloween Então se você for no normal Você vai conseguir muito mais rápido Que demora muito gente Então é isso Vamos clicar aqui Pra ser a seleção Pronto Vamos sair daqui E vamos voltar Return Marl Road Mano Eu falto muito Mas muito mesmo É Pra mim conseguir chegar Na próxima Falto 4 ainda Falto 4 ginásios 4 academias Porque cada academia Vai melhorando cada vez mais E eu sem Game Pass Você sabe Esse jogo basicamente Ajuda em tudo Então tá vendo Ginásio Eu tô em Falta 1, 2, 3, 4 4 É Ginásio aí Que falta Vamos lá Pro Bezerro de novo Cadê o Bezerro 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 Voltar Cadê o Bezerro Gente Baú Pernas E Bezerro Vamos botar em Pernas Pra gente fazer logo Pronto Vamos colocar Em Pernas Alto Lounge Cadê o Trilhões Deixa eu ver Parou Parou Pronto Agora vai Aqui sim Estatística Pronto Cadê o Pernas Pronto Pernas 96 Olha a diferença De um pro outro Olha como é mais rápido 404 Trilhões 173 Trilhões Só que aí eu vou ganhar os dois No mesmo jeito Então mas é isso Gente Esses são os dois Códromos novos Que estão funcionando perfeitamente Usa pra ganhar Muito boost Usa pra ganhar Muitas coisas 9794 Tá vendo Que é muito fácil E quando esse vermelho Sobe E desce Ele aumenta muito Mais a velocidade Então eu consegui Fazer isso Chegar no 100 De bezerros E de pernas É isso Lógico Que eu vou conseguir Comprar O novo mundo Ou se não O novo corpo Isso vai ajudar demais 9794 É isso Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativo Sininho E valeu E... E...